Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia nove de outubro, não esqueçam, assim que acordarem, comecem a invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para regiões celestiais, ou seja, saindo desse plano terrenal para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, lembre-se, esse nome está acima de todo o principado e todo o potestado. Esse nome é quem nos dá força para prosseguirmos até o reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, invoque bastante durante o dia, deixem Deus reinar dentro dos vossos corações, louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença, o ardor do Espírito queimando em nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês as suas revelações. Que hoje nós estamos vivendo no livro de Apocalipse, louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês lerem Jeremias catorze, Jeremias doze, aliás, ao catorze. Primeira terça adolescências, capítulo um, Salmo setenta e nove e Provérbios vinte e quatro, trinta ao trinta e quatro. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, não percam tempo. Vamos ler a palavra de Deus, louvasse a Deus. E hoje, graças a Deus, o Senhor vem nos mostrar aqui na Bíblia, que o profeta Jeremias, graças a Deus, ele teve queixa contra o Senhor, depois o Senhor respondeu a ele. Deus castigou os devastadores do país. Muito bom. No treze, ele fala sobre um cinto de linho, que o Senhor mandou ele esconder, e quando ele foi tirar, estava podre. Assim era a nação de Israel. Que se puxar para hoje, talvez muitas nações estejam podres, diante de Deus. Ó, Senhor, mas o que me chamou muita atenção também foi falando sobre a seca que houve em Judá. E aqui, o Senhor falou no profeta Jeremias. No catorze e quinze, ele disse-me o Senhor, ele dizendo, ele foi rejeitado três vezes. Três vezes rejeitado, orando, intercedendo pelo povo, mas o Senhor não respondia do jeito que ele estava pensando, Jeremias. Então, o Senhor, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes derei, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu ítimo, são os que eles vos profetizam. Sabemos que tem muitos profetizando assim, aí ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizavam, profetizando, aliás, em meu nome, sem que eu vos tenha mandado. Dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidas, esses profetas. Ó Senhor Jesus, portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, só aqui, o Senhor já vem dizendo tudo para nós. Não adianta nós profetizar por nós mesmos, como os profetas estavam fazendo. Vamos profetizar pela palavra de Deus, deixando ele trabalhar em cada um de nós. louvados seja Deus. E aqui, para completar um pouquinho aqui, em primeira testa adolescência, Paulo, graças a Deus, Paulo, tinha muita visão, né? Deus dava muita visão a Paulo, porque Paulo realmente, ele se doou ao Senhor. E ele diz aqui no capítulo um, versículo do livro. Damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade das vossas, da vossa fé, da abeneguezação, ou nome difícil, de vosso amor e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, e ele diz no 5, ainda mais firme, ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Louvado seja Deus. Paulo chegou a chamar o nosso evangelho. Significo que Paulo estava tão conectado a Deus, que ele poderia dizer, disse aí, né? Poderia dizer tantas vezes, o nosso evangelho. Ou seja, quando eu e vocês estamos realmente conectados ao Senhor, nós temos autoridade de dizer, porque Deus dá essa autoridade de dizer, o nosso evangelho. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, Deus, deixe esse evangelho mudar a sua vida. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos falado, ao nosso coração, tem um livrozinho que nós estamos desfrutando, do nosso querido Pedro Dong, e o título é Um Exército de Vencedores. Aliste-se, aliste-se, já! Esse livrinho é bem desfrutado. E hoje, graças a Deus, ele vai nos mostrar aqui, hoje é sábado, né? Nosso descanso e o descanso de Deus. Aqui no parágrafo 1 já diz tudo. Vou ler para que os irmãos começarem a desfrutar também. Ele diz assim, em Salmos 110, 1, parte B, lemos, assenta-te à minha direita, até que eu ponso os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa palavra tem relação com o que o rei Davi declarou ao profeta Natan. Sucedeu que, habitando o rei Davi, em sua própria casa, tendo-lhes o Senhor dado descanto de todos os seus inimigos, em redor, disse ao rei, ao profeta Natan, olha, eu moro em casa de cedo e a arca de Deus se acha no Atena. Está lá em Seguração Samuel, né? 7, 1 ou 2. No versículo 1 de Salmo 110, vemos que o descanso, amado, está relacionado o quê? Com derrota, derrotar, aliás, todos os inimigos ao redor. Assim só há descanso em um reino, quando todos os inimigos são derrotados. Mas, aí ele lembra, mas o resultado de Deus nos dá dá descanso de nossos inimigos. Ou seja, olha os inimigos aqui, nos dá descanso de nossos problemas diários. Temos bastante. Nossa vida da alma, a mais perigosa, da natureza pecaminosa que está em nós, do velho homem, da velha criação, que tanto insiste em viver, da carne que ainda nos perturba, dia a dia, é que nossa preocupação será a de dar descanso ao Senhor. Portanto, aqui só no primeiro parágrafo diz o seguinte para mim e vocês. Nós ainda não estamos dando descanso ao Senhor. Aqui está muito claro. Para eu e vocês dar descanso ao Senhor, é preciso ver vocês. Não está vivendo no velho homem, não está vivendo na velha criação, não viver na carne, não dar espaço à vida da alma. Isso sabemos que não é fácil. Mas lembre-se bem, o Senhor está conosco. Lembre-se. Todos os dias o Senhor está conosco. Portanto, nós precisamos dar descanso ao Senhor. Eu vou passar para outra página aqui. Tem duas frases aqui, bem desfrutantes. Olha o que ele diz aqui. Deus tirou Davi do ambiente de cuidado das ovelhas de seu pai, Jessé, e o constituiu reis sobre Israel, pois viu seu coração íntegro e puro. Lembre-se, quando o profeta foi lá, a gente foi lá falar com Jessé, ele apresentou os filhos, digamos assim, aqueles parrodões, parrodões, grandões, bonitões, mas Deus é Deus. Ele sabe escolher, né? E ele escolheu Davi. Como vocês sabem, Davi era, pastoreava ovelhas, mas o Senhor mandou ungir Davi. Esse é o nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor não olha, como diz Samuel mesmo, ele não olha o exterior do homem, ele olha o interior. Então, ele está olhando para o interior de quem? De Davi. Davi era um homem íntegro, o coração tinha um coração íntegro e puro diante de Deus. Aí ele diz, Davi não estava ali meramente para cumprir sua tarefa. Está vendo? Não, ele amava cuidar das ovelhas e via essa tarefa como uma responsabilidade que lhe foi confiada por Deus. Portanto, o amado aqui já diz tudo. Que Davi tinha um coração íntegro e puro porque ele amava o que estava fazendo. Ele não estava ali meramente só para dizer, vou pastorar a ovelha. Não, lembro-se quando os leão, ele veio muito animal, comia as ovelhas, arrebatava as ovelhas e ele foi e matou. Louvado seja Deus. Então, amados e amados irmãos, não vamos servir ao Senhor de qualquer maneira. Vamos servir como Ele merece. Amar o que o Senhor manda nos fazer. Amém? Louvado seja Deus. Isso hoje é possível, gente. Nós já temos o Espírito. E outro ponto interessante é que ele diz assim, podemos, podemos ser os mais desprezados e os menos preparados, mas se tivermos a mesma postura de Davi, ou seja, o mesmo coração de Davi, íntegro e puro, de confiar em Deus e conhecê-lo. Ele poderá contar conosco para cuidar das pessoas e derrotar os inimigos. Portanto, amados e amados irmãos, esses dois pequenos topozinhos aqui já diz tudo para mim e vocês. Nós vamos fazer tudo em amor. Fazer e deixar primeiro Deus fazer em nós. Porque se nós fazer por nós mesmo, primeiro Deus não se agrada. exemplo de Caim, né? Nós temos que deixar Deus primeiro fazer em nós para que Ele possa se agradar de nós. Amém? Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia e tem muitas coisas hoje nesse livro. Leiam com calma. Separe, nem que seja cinco minutinhos e dê uma lidazinha. Vale a pena. Essas frasinhas que eu falei aqui, em cinco minutos dá para vocês lerem, com certeza. Leiam e passe para os outros. Amém? Louvado seja Deus. Quando eu e vocês passamos para os outros, o que nós estamos fazendo? Encorajando a todos aqueles a amar mais o Senhor. Amém? Através da sua palavra. Louvado seja Deus. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. Encorajava as pessoas. E aí passou para Timóteo, como vocês sabem a história. Amém? Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia na presença de Deus. Mas lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente, nos transformar. E não esqueça, amado, ao ler o Salmo cento e dez um, leia pedindo, Senhor, me ilumina, Senhor, aqui neste Salmo. Me mostra, Senhor, porque o Senhor está falando para mim aqui neste Salmo. Temos que ser sinceros diante de Deus e se desarmar diante de Deus. Ficar completamente aberto à sua palavra. Amém? Temos um bom dia na presença de Deus. Sim!